Olá pessoal, tudo bem? Este é o terceiro vídeo gravura ato de gravar com o artista citado Rubem Grilo. Desenho inspirado na série Objetos Imaturos. Para criar o meu pensei num cadeado, dei o nome de Cadeabre. Vou utilizar o dedo como matriz. O processo de gravação aqui vai ser similar a dos carimbos. Primeiro faço o desenho no dedo com caneta preta. Vou chamar esse processo de dedo carimbo gravura. Apago um pouco do desenho passando um pano. Vou entintar o desenho. O processo vai ser diferente do vídeo da aula 1 e 2. Onde na linha cuidávamos para que não houvesse tinta. Pois aqui a tinta vai estar sobre a linha. Significa que aqui a linha vai ter tinta, como no carimbo. E no carimbo a linha fica em alto relevo. Já na estilogravura de Rubem Grilo, por exemplo, que também vai ser o mesmo processo da isopor gravura e do EVA gravura. A linha irá ficar em baixo relevo, onde tem linha não tem cor. Mas voltando a nossa atividade, está pronta. Vamos agora identificar. Fiz três gravações. Uma de três. Duas de três. E três de três. Vou acrescentar o título do trabalho, a data e o nome que estou utilizando para me identificar. Pronto! Também ficou muito legal. Vejam só o resultado. Agora escolha o seu processo e faça o seu trabalho. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.